Olha, pessoal, depois o Chaves na telinha da Alterosa tem a vitória do Atlético, Dada Maravilha. Voltou a nadar. E nós vamos mostrar que você já sabia quem ia fazer o gol, é isso? Com certeza. Nadar é fera? É fera. E o Milbrantinho? Está como hoje? Foi goleado, foi goleado ontem. Goleado. É fiel, graça, goleado. É bom mesmo, o time é bom mesmo. 2 a 0 do Corinthians, tem bronca? Lógico, você me conhece, mais de 15 anos. No programa eu te falo, então tem mais ingresso para a América e Inter, hoje é a estreia do Adilson Batista. E aí? Mas o quarto está lutando, hein? Adilson Batista tem a serência, sabia? Não, o Adilson Batista tem a serência. Vai dar uma voadora na mafada. Fica ligado, depois do Chaves na telinha da Alterosa. Vai ter verão.